Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu, Eduardo Mello, começando mais um vídeo aí no nosso canal. Sempre muito bom estar compartilhando com vocês. Eu espero que vocês estejam gostando aí do novo formato de vídeos, onde durante a minha sala ao vivo e as operações com os alunos, eu pego ali um momentinho, dou uma explicação, eu já recorto um pedaço da minha operação. É muito importante, né pessoal, que vocês deixem aí o like no vídeo, que vocês compartilhem esses vídeos, as operações, que você assista até o final, que você se inscreva no canal. Tudo isso, pessoal, ative as notificações, é muito relevante para que o YouTube mostre o nosso conteúdo para um número cada vez maiores de pessoas, tá bom? E no dia de hoje, pessoal, um dia muito especial, onde eu, Eduardo, vou fazer aqui agora ao vivo com vocês e daqui um mês, daqui seis meses e daqui um ano, nós iremos acompanhar essa operação aqui no canal, tá bom? Então pessoal, vou fazer um aporte desta vez de meio milhão de reais. É uma compra aí, tá? Em um dos ativos, vou explicar qual é o ativo, por que dessa compra, por que que tá me levando a essa compra. É uma operação, tá pessoal? De longo prazo, não é uma operação onde vamos ter um stop loss, não. É pensando em remunerar aí um possível alvo aí, até de 100% do meu capital, correndo um risco não muito grande devido a essa queda aí que vem acontecendo. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Aonde vai ser este aporte e por que, tá bom, pessoal? Esse aporte aí, ele vai ser feito em QQQ, tá? O que que é QQQ pra começar? QQQ é um ETF, ou seja, é um fundo, tá? É um fundo de investimento, o qual ele replica, tá? Um ativo aí, tá? É americano. Então ele replica o quê? Ele replica o Nasdaq, tá? Ou Nasdaq, que são as 100 maiores empresas aí do mercado americano. Então a composição de QQQ, tá? É basicamente, até pegar ela aqui certinha, por exemplo, 11% de QQQ é em Apple, 10% é em Microsoft, 7% em Amazon, 4% em Google, e assim vai. Então ao invés de eu ficar, né? Ao invés de ficar comprando, ah, eu vou aportar 100 dólares, ou vou aportar 100 mil dólares, né? 500 mil reais, né? Ao invés de eu pegar e fazer a conta, 11% vai dar 55 mil reais, então eu vou comprar em Apple, esse aqui em Microsoft. Ao invés de fazer isso, uma forma muito mais fácil de conseguir diversificar em 100 ações as 100 maiores empresas, né, do mercado americano, de tecnologia, o que que eu faço? A porta em QQQ. Porque quando uma empresa deixar de ser grande, o próprio QQQ vai efetuar essa troca. Tira uma e coloca a outra. Então vamos supor que Apple hoje saia e que surja Apple 2, né? Vamos supor que Apple 1 agora saia e que daqui dois anos surja Apple 2 e que essa Apple 1 suma. Eu ia ter que pegar a minha operação, desfazer a minha operação, sair da operação e comprar Apple 2 porque Apple 2 trocou com o Apple 1. E isso eu não vou ficar fazendo. Eu quero o quê? Eu quero comprar, esquecer dessa operação, olhar daqui um mês, três meses, seis meses, daqui um ano, daqui cinco anos, daqui dez anos. Vamos ver o que vai dar essa operação e eu vou mostrando pra vocês aqui no canal o que deu essa operação, tá bom? Então a primeira coisa é a possibilidade de diversificação em um único ativo. No caso, o quê que é o quê? Comprando esse ETF, esse fundo de um índice, já nos traz aí essa segurança de diversificação. Tá? Então essa é a primeira escolha do Edu. E por que que eu vou escolher esse ativo? Pessoal, primeiro, mercado americano, né, quando a gente pega aqui pra vermos, tá? É... a gente consegue ver que ele vem aqui de uma queda de aproximadamente 35%, tá? 35% e encontrando uma média de 200 períodos, tá? Uma média de 200 períodos que no mercado financeiro, né, traz aí pra gente um termômetro muito bom de um possível suporte. Primeiro item. Segundo item. Vamos dar uma olhada nesse primeiro item, então, o que aconteceu aqui no longo prazo, no gráfico semanal. Aqui em QQQ, vamos continuar desenhando a média de 200 que estaria mais ou menos por aqui. Então, a primeira vez, né, que ela encostou aqui esse ponto, que é agora, onde ela tá chegando de novo, em 2022. Esse outro ponto, que foi em 2020, onde ela chegou muito próximo aqui da média de 200. Esse outro próximo, que foi em 2018, e tivemos aqui em 2015. Se voltássemos mais aqui, teríamos também alguns outros toques, tá? Nessas regiões. Então, volta a subir de novo, muito bonito. Volta a subir de novo, muito bonito. Então, essa vez que ele encostou, subiu 60%. Essa próxima vez que ele subiu aqui, encostou, subiu 132%. Então, 70%, 130%. Qual é a minha projeção em que eu tô buscando? Acima desse próximo topo aqui. Então, seriam mais de 50%. Eu tô buscando aí uns 60%, 70% dessa operação. Então, se for com 100 mil dólares, por exemplo, daria um total de 160. Quem sabe chegue a 100% de lucro, trazendo aí pra gente uma dobradinha, né, de 100 para 200 mil dólares aí. Pode ser uma boa possibilidade. O segundo aspecto, tá, pessoal, que me traz uma tranquilidade muito boa pra efetuar essa compra, tecnicamente falando, é a questão média de 20 períodos com média de 200 períodos no longo prazo. A gente consegue perceber que ambas elas são cíclicas, né? Então, assim, média de 20 e temos aqui a média de 200 períodos, um pouco mais lenta. Mas a gente consegue ver que quando elas se aproximam, a tendência é que elas se afastem. Elas se aproximam, tendência é que elas se afastem de novo. Tá? Então, elas tendem aqui a andar próximas e a andar separadas. A andar próximas e a andar separadas. Então, quando a gente pega aqui pra avaliar, agora, atualmente, elas estão próximas. Mas já esteve época de estarem bem separadas, né? E vamos dar um zoom aqui de novo, né? Separadas, separadas, próximas, próximas e separadas. Então, o mercado, ele sempre tende a estar separado, próximo, separado, próximo, separado e próximo. Tá? Terceiro aspecto é a queda de 35%, o qual no mercado americano, né? Quando começa a passar de 30% a 50%, já começa a ser, pessoal, um marco muito interessante pra nossa tomada de decisão. Deixa eu pegar um QQQ aqui, um pouco mais longo prazo. Deixa eu abrir o gráfico aqui pra gente ver se a gente consegue pegar aqui o gráfico de uma semana. Vamos voltar aqui uma semana. Pronto. Então, vou tirar o zoom aqui um pouco mais, que a gente tem um pouco mais de dados, ó. E vamos dar uma avaliada nas quedas de 35%, tá, pessoal? 44, olha isso. Última queda, 44%, muito próximo do fundo. E volta a subir novamente. Próxima queda aqui. Vamos dar um zoom pra gente encontrar as próximas quedas de 35%. 40, 21, 22. Não. Vamos dar uma olhada. 21 também não. Ou seja, tá vendo que essas quedas, pessoal, elas são raras, ó. Na pandemia, talvez a gente tenha tido essa queda de quase 30%, essa queda de 25%, né? Voltando o gráfico aqui, um pouquinho mais de tempo, lá em 2008 foi a última queda que nós tivemos superior a 35%. Então, pessoal, o que o mercado americano, ele tá nos dando aqui agora, é um presente muito grande e muito raro. Que a última vez foi em 2008, então temos aí quase, né, 14 anos em que esse último presente, em que esse último desconto de 35% aconteceu. Então, são três itens, basicamente, que me dá essa tranquilidade pra conseguir fazer esse aporte aí agora desta operação. Operação essa qual é longo prazo. Eu não uso alavancagem, então o único jeito de eu quebrar é se QQQ chegar a zero. E pra que QQQ chegar a zero, as 100 maiores empresas de tecnologia do mercado americano teriam que quebrar e não surgir nenhuma nova, né? Ou seja, se isso chegar a zero, pessoal, provavelmente é porque o mundo tá um colapso e está acabando, né? Então, seria aí algo astronômico, pessoal, então, muito pouco provável que isso aconteça. Então, como que eu faço esta operação sem utilizar nenhuma alavancagem, tá? Primeiro, o ETF QQQ, eu estou utilizando, como vocês podem ver aqui, Active Trades, tá? Corretora aí que me dá acesso ao mercado americano, corretora que agora está no mercado brasileiro, quiser abrir uma conta nela aí, não sei, se deixa aqui na descrição desse vídeo um link, tá? E como que faz? Já fiz o meu aporte, o meu valor já está na minha conta aqui da Active Trades, né? Então, assim, já estou pronto aqui pra poder tomar esta definição nossa aqui em QQQ, tá? Então, já abri a conta, já a conta já funcionando, já fiz o meu aporte, né? Aí na corretora, já está tudo certo, 100 mil dólares. E agora, né? Depois disso, o que eu faço? Eu venho aqui em QQQ, tá? Clico aqui e vejo o valor do ativo, 283 dólares. Então, vamos pegar aqui, calculadora, 100 mil dólares, dividido por 283 dólares. Eu teria que comprar aqui 353 QQQs. Vou arredondar, tá? Poderia comprar, sim, 353, mas eu quero um número redondo, então vou botar 355 QQQs. Então, comprando 355 QQQs vezes 380, 283, daria uns 100 mil dólares, 465 reais, vezes 5.2, 522 mil reais, meia milha, meio milhão de reais aí, sendo aportados agora em QQQ para o longo prazo, tá bom? Então, como que funciona isso? Abri a conta, mandei o dinheiro, mandei o recurso, tá? Anotem muito bem aqui, pessoal. O número da conta, 907738, uma conta real, a conta que eu opero, né? Aí com os alunos diariamente. Anotem o número da conta, porque daqui a um mês, quando a gente abrir, para ver como está a operação. Ou tomando um pau, ou ganhando muito dinheiro. Não sei como é que vai estar tomando fé, ou ganhando muito dinheiro. Não sei como vai estar isso aí, mas a gente vai ver. Daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano, vamos ver qual está sendo o resultado. Espero que esse já saia um foguete aí, e que nos próximos 5 anos a gente já crave 60% ou nos próximos anos aí a gente já crave isso, tá bom? Então, para mim o marco é uma das maiores posições que eu venho ao longo do tempo para tomar aí no mercado. Para muitos pode ser um valor irrisório, mas para mim é um valor muito bom. Então, se você tem algum valor aí, e pensa em colocar em um fundo de investimentos, e pensa em colocar em algum tipo aí de investimento de renda variável, o que é que é que, sem dúvida alguma. Primeiro, você está protegido, porque é um ativo em dólar, né? Seu dinheiro estaria fora do Brasil, que também entraria uma segurança extra aí nesse cenário, né? O qual estaremos vivendo agora, estou fazendo esse vídeo dia 25 do 10 de 2022. Então, faltam 5 dias aí para eleições presidenciais de 2022, sem sabermos o que seriam os próximos 4 anos. Então, também entraria essa segurança extra aí para o nosso capital, tá bom? Então, pessoal, quiser fazer aporte de 100 mil reais, não tem mínimo, né? Isso é uma coisa muito boa. Aqui você poderia estar comprando um QQQ, poderia estar comprando 0.10 QQQs, não tem mínimo, né? Então, é, Edu, eu quero mandar mil reais, eu quero aportar 5 mil reais, 10 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 mil, 5 milhão. Independente de quanto você queira aportar, só você mandar o seu recurso aí e fazer o seu aporte. No nosso caso, 355 ações em QQQ, vai ser a nossa tomada de decisão, tá? Aqui dentro do mercado, vamos nessa, vamos junto. Tudo certinho, 355 já preenchido aqui. Vamos colocar para aparecer aqui a nossa operação e... Comprado. Comprado, ordem já executada, afinal de contas, 355 QQQs não é nada, né? Para o mercado americano, a gente fala assim, pô, meio milhão de reais, mas para o mercado americano isso não é absolutamente nada, tá? São valores aí bem irrisórios, mas está aqui a nossa operação, comprado, 3 mil. Olha só, se fosse até a máxima lá, pessoal, daria... Isso se tornaria ali, seria um lucro de 43 mil dólares e ele teria que chegar até 55... 80, 80, 90... 100, QQQ teria que chegar a 556 reais para dar o 100%, ó, 99,6. Nesse cenário aqui teremos o 100% de lucro. Então está aí a nossa operação tomada com 355 QQQs. Vamos tirar isso aqui. Obviamente que eu não vou deixar o TP posicionado. Operaçãozinha de longo prazo, mercado já, né? Tomada, vamos nessa, vamos ver o que dá. Mas o que eu quero trazer para vocês, pessoal, a experiência de conseguir fazer bons investimentos no mercado internacional, no mercado americano, mercado mais seguro, mercado mais poderoso, maior mercado do mundo, a um clique ao seu alcance. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das explicações do motivo da minha tomada de decisão, dessa decisão de longo prazo. E a gente se vê então no nosso próximo vídeo. Lembrando sempre, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, ative as notificações e se inscreva no canal.